Não tome a pílula do dia seguinte antes de ver esse vídeo Gente, muitas mulheres sabem da pílula do dia seguinte, estão fazendo uso dessa pílula, né? Mas existem muitas dúvidas aí acerca dos riscos e dos benefícios Então hoje eu vou passar pra vocês todas essas informações, tá bom? Então vem comigo Mas antes disso eu quero pedir de novo pra você, minha flor, se inscreve no meu canal Porque tem muitas mulheres, tem muitas meninas que estão me assistindo e não tá se inscrevendo Se inscreve no canal e também dá um like aí pra mim nesse vídeo Eu quero saber o quão relevante esse vídeo tá sendo pra você O meu trabalho tá chegando pra você e como, eu preciso saber, tá certo? E vai nos comentários, deixa aí nos comentários o que você quer saber O que você quer perguntar, tá jóia? Meninas, e também tem agora, sabe o quê? Um canal do Telegram Isso com conteúdos totalmente exclusivos pra vocês São conteúdos que talvez eu não poste aqui no YouTube, mas tem lá no Telegram E bacana, sabe o quê? Gratuito também Então clica nesse link que tá aparecendo aí pra vocês agora E corre lá pro meu Telegram também, combinado? A falta de informação dessa medicação faz com que muitas garotas, muitas mulheres acabam cometendo erros, né? E acaba adquirindo, gente, uma DST Acaba tendo até uma gravidez indesejada, né? Então a gente precisa conhecer um pouco mais sobre essa medicação E é isso que eu vou falar pra vocês agora Primeira coisa, ela não é um método contraceptivo Você só vai usar a pílula do dia seguinte em último, último caso Não é pra você fazer uso Não é pra transar e tomar pílula do dia seguinte Depois de amanhã, transa de novo pílula do dia seguinte Na outra semana, pílula... Não, não é um método contraceptivo Pra isso existem os anticoncepcionais Os comprimidos, as injeções, tá? Então eu aconselho você a buscar o seu médico aí E passar a medicação certinha pra você não correr risco Tudo bem? Segunda coisa, ela tem mais hormônio do que os anticoncepcionais convencionais Muitos especialistas relatam e trazem Que uma pílula do dia seguinte contém mais hormônio do que metade de uma cartela de comprimento, gente Olha a carga de hormônio que você toma aí no seu organismo Quando você toma a pílula do dia seguinte, entendeu? Então tem que ficar, tem que tomar cuidado e tem que ficar esperta com isso Terceira coisa, ela causa muitos efeitos colaterais Isso se deve, gente, a alta dosagem aí dos hormônios Então você tem mulheres que desenvolvem uma diarreia Dor de barriga, sangramento fora do período menstrual, sabe? Então, gente, o importante é você consultar o seu médico Olha, com saúde não se brinca Tá? Tomou a pílula do dia seguinte Uma vez aí que você esqueceu do seu comprimido Que falhou e tal Tomou uma vez, olha lá Olha lá Agora, direto, olha o que que vai causar E esses efeitos colaterais, gente É dor de cabeça, é diarreia, é falta de ar Um monte de coisa ruim Então, por favor, consulte um médico E pega o melhor contraceptivo Que for melhor aí para o seu organismo Para as suas taxas hormonais Que o médico vai te orientar e vai te passar o remédio certo Quarta coisa aí, gente Não misture pílulas Você já tá tomando sua medicação Mas aí você ainda fica com aquela nóia aí Pensar, nossa, isso é engravidado, não sei o que Vai lá e toma a pílula do dia seguinte Você já pensou a carga, o peso que vai ser de hormônio no seu organismo? Flor, você vai ter problemas de saúde com isso Você vai ter problemas sérios com isso Então não tome simultâneo Enquanto você tá tomando o seu anticoncepcional Você tá seguro, você tá bem Tá? Não tem que tomar a pílula do dia seguinte Se você está tomando o seu contraceptivo aí certinho, tá bom? Quinta e última coisa que eu tenho para falar para vocês Sobre a pílula do dia seguinte Ela protege para o resto do mês? Não Ela só vai fazer o efeito naquele dia Naquela ovulação Naquele momento da relação, tá? Então ela também não é um remédio que você vai tomar hoje E vai te proteger para o mês inteiro Ela não é uma injeção Se você quer um método para você ficar bem tranquila Eu estou te orientando Falar com o seu médico e pedir injeção Tem injeção semestral Trimestral Entendeu? Então verifica com o seu médico Qual que é o melhor caminho para você Para você realmente ficar tranquilo Tá certo? Meninas, agora que eu já passei todas essas informações Eu quero perguntar para vocês Qual é a sua relação com essa pílula Você já tomou alguma? Como você já se sentiu? Entendeu? Então deixa aqui nos comentários Para mim Porque eu quero saber informações sobre vocês também Tá bom? E agora, minha flor Quer despertar o seu desejo sexual? Quer se tornar uma mulher completa na cama? Quer deixar esse homem louco por você? E quer ter mais orgasmo? Um orgasmo mais rápido e fácil Então eu vou deixar um presentaço aqui para vocês Sabe o que? Uma aula totalmente gratuita da minha técnica Que é o aperte e solte Que vai fazer tudo isso aí para você Tá bom, minhas flores? Então tá aí, gente O arrecadado, tá? Vamos falando Deixa nos comentários E eu vou ficando por aqui Até o nosso próximo vídeo Beijo! Tchau!